A gente mexe, 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 até ficar bom A gente mexe, 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 até ficar bom Desse jeito que mexe, me aquece, pra acabar com a solidão A gente mexe, 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 até ficar bom Tenta flechada de olho, baby, não tá mole não A gente mexe, 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 até ficar bom Mas isso é trapaça, só pode ser trapaça o feitiço de amor Mas isso é trapaça, só pode ser trapaça o feitiço de amor Mas isso é trapaça, só pode ser trapaça o feitiço de amor A gente mexe, 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 até ficar bom A gente mexe, 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 até ficar bom Desse jeito que mexe, me aquece, pra acabar com a solidão A gente mexe, 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 até ficar bom E é tanta flechada de olho, baby, não tá mole não A gente mexe, 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 mexe E é tanta items quehay, mexe, 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 mexe Ah, gente mexe, 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 mexe E é такой um movimento que precisava ser trapaça Um acontecimento ainda é uma ilust participação Menj, comece, masuk na R Toolbar Mas goin'upção e thinkestil Você poichinha E você põe CO Poppy A CIDADE NO BRASIL